O cara trabalhador, ó, prega 30 caras. O que a polícia faz? A polícia quer trabalhar, a rota quer trabalhar, quer ir na rua. O governador faz o quê? O que o procurador faz? Seu meu cunhado. Ele tava trabalhando, vindo do trabalho? Trabalhando, 30 funcionários. E aí? Como é que ele está? Tá morto. Ah, o bandido veio atirando. Cadê o governador? Cadê o procurador? Cadê? Aqui não deixa a rota trabalhar, matar bandido. Bandido é lugar do quê? Na cadeia. Mões sustentam, 6 mil reais por mês. Você acha que tem que mudar o quê? Mudar o quê? Mudar a lei, deixar os caras trabalhar, limpar a cidade. Isso é o que tem que fazer, limpar a cidade. Trabalha pra quê? Pra morrer assim? 30 famílias. O cara que ele tem empresário. Empresário. Tô de restaurante.